Fala pessoal, tudo bem? Isaac Vudez na área. A pedido de muita gente, eu estou fazendo um vídeo mostrando esse instrumento aqui feito pelo Erasmo Lousada, esse baixo aqui fantástico, quatro cordas, passivo, que utiliza captação Bartolini, ou seja, só vai ter volume, volume e tone. O som desse instrumento é puro, sem passar por plug-in, pedaleira ou um pedal de efeito. Talvez utilize apenas um limita para não sair estourando tudo aí para vocês. Coloca o fone de ouvido para vocês escutarem o som desse instrumento. E qualquer dúvida, fala comigo no direct ou com o Erasmo, que eu vou deixar também o link aqui na descrição. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!